Sra. Deputados, Sra. Deputado Arménio Santos, sinais positivos com a realidade que o país atravessa, mas sinais positivos aonde, Sr. Deputado? Sinais positivos para os trabalhadores que emigram, para os jovens que têm que emigrar, para os trabalhadores dos taleiros navais de Viana do Castelo que aqui estão, que veem o seu emprego e os taleiros serem desmantelados e veem o seu trabalho em risco, sinais positivos, Sr. Deputado? Sinais positivos para quem quer ter acesso a um Serviço Nacional de Saúde e não consegue, tem que esperar horas, não tem meios de se deslocar para este mesmo serviço. Sinais positivos, Sr. Deputado? Sinais positivos para os estudantes, com a ação social educativa cada vez com piores condições. Sinais positivos. Para quem? Sinais positivos é para a Banca e para os especuladores financeiros que estão à espera do vosso programa habitual de privatizações e que está aí. E isso é que são sinais positivos. E mais, Srs. Deputados, podem contar com o PCP para lutar contra esse tipo de sinais positivos. Podem contar. Porque enquanto este Governo não for embora, nós cá estamos para atingir esse grande objetivo, que é o Governo de ir embora e a mudança política.